Finalmente, depois de algumas décadas de espera, nós temos as imagens mais aguardadas da história da astronomia. Ontem e hoje, a NASA, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, divulgou as primeiras imagens obtidas pelo James Webb Space Telescope, que eu vou abreviar para James Webb no resto do vídeo. Os cinco alvos foram escolhidos por um comitê com membros das três agências espaciais e membros do Space Telescope Science Institute. Os alvos escolhidos foram a nebulosa Carina, o exoplaneta gigante WASP-96b, a nebulosa do Anel do Sul, o quinteto de Stefan e o aglomerado SMACS-0723, que possibilitou a primeira Deep Field do James Webb. E essas fotos dão início às missões científicas nas quais o James Webb vai atuar diretamente, obtendo dados do universo. O James Webb é o telescópio mais revolucionário da astronomia até hoje. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente a tecnologia usada nele. Vai lá assistir. Uma das principais razões para a ansiedade coletiva com essas fotos é que o James Webb é o primeiro telescópio espacial com 6,5 metros de diâmetro do espelho e ele vai observar em infravermelho. Isso faz com que ele tenha uma área 6,25 vezes maior do que a do Hubble. Ou seja, ele tenha uma área 6,25 vezes maior coletando luz vinda de diferentes fontes do universo. Além disso, ele observa em infravermelho. E isso é extremamente importante para conseguir observar quando o universo era jovem e as primeiras estrelas e galáxias tinham acabado de se formar. O James Webb é o sistema mais avançado tecnologicamente que existe nos dias de hoje e é por causa disso que ontem e hoje são momentos verdadeiramente históricos. Se com o Hubble nós já temos diferentes gerações de pessoas que aprenderam a se interessar por astronomia por causa daquelas imagens de nebulosas e galáxias, imaginem agora com quem está por vir. Só antes de mostrar as primeiras imagens do James Webb, nós vamos ver o resultado do trabalho em conjunto de milhares de cientistas, engenheiros, pesquisadores e programadores, todos trabalhando com habilidades diferentes, mas que juntas levam a humanidade para frente. Adquirir habilidades é o que nós humanos fazemos de melhor. E é por isso que eu fico extremamente feliz em dizer que esse vídeo foi feito em parceria com a Alura. A Alura é o melhor lugar para você aprender habilidades novas como programação, edição de vídeos como esses do Sense Todo Dia ou Data Science, que é uma das áreas responsáveis pelas primeiras imagens do James Webb. Vocês têm um descontão especial na assinatura da Alura por estarem acompanhando esse dia histórico junto comigo aqui no canal. Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser buscar mais conhecimento e contribuir com o avanço da humanidade. Ontem, dia 11 de julho de 2022, a NASA, em conjunto com a Casa Branca, divulgou a primeira imagem obtida pelo James Webb. A primeira imagem escolhida para anúncio foi a do aglomerado galáctico conhecido como SMA-CS0723, SMACS0723, que agora ficou conhecida popularmente como James Webb's First Deep Field. Um Deep Field é uma observação de uma região pequena do céu por muito tempo. E isso é extremamente importante, visto que quanto mais tempo nós observamos uma região, mais fótons daquela região chegam até o telescópio. E quanto mais fótons, mais informações nós temos. Ao focar nessa região, é possível observar vários aglomerados de galáxias massivos no fundo. A localização desses aglomerados é interessante ao considerar uma imagem de Deep Field, porque por serem extremamente massivos, eles funcionam como uma lente de aumento para galáxias que estão ainda mais distantes. A distorção da luz que vocês podem ver no centro da imagem causada por esses aglomerados leva o nome de lente gravitacional e nos ajuda a obter informação sobre galáxias muito distantes, que seria difícil de nós obtermos se não tivéssemos essa ajuda da gravidade. Obrigado, gravidade! Inclusive, nós conseguimos ver os arcos de lentes gravitacionais, que são imagens de galáxias muito mais distantes do que o aglomerado em si. Nessa James Webb's First Deep Field, nós podemos ver milhares de galáxias e nós podemos comparar com a Hubble's Ultra Deep Field, feita pelo Telescópio Espacial Hubble, que contém cerca de 10 mil galáxias. É incrível que nós podemos ver muito mais galáxias na imagem obtida pelo James Webb, porque o espelho consegue capturar muito mais fótons por causa da área dele. O tempo de exposição dessa imagem que vocês estão vendo foi de apenas 12,5 horas, enquanto a do Hubble foi de praticamente duas semanas de exposição. E é importante lembrar que essa é a primeira Deep Field de várias que o James Webb vai tirar nos seus vários e longos anos de vida científica. O próprio Hubble tem várias Deep Fields que foram tiradas desde que o telescópio foi lançado na década de 90. E mesmo sendo a primeira Deep Field do James Webb, nós já conseguimos ver galáxias que datam de quando o Universo tinha algumas centenas de milhões de anos. Esse tempo, para nós, parece algo absurdo, mas dentro da astronomia é um tempo relativamente pequeno. Ou seja, em termos astronômicos, o Universo tinha acabado de nascer. A própria Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ou seja, nessa foto, tem galáxias de quando o Universo era mais jovem do que a Terra. É o primeiro passo para compreendermos a história do Universo de quando as primeiras galáxias se formaram. E ainda mantendo nos objetos mais distantes, o outro alvo foi o Quinteto de Stepan, que é uma combinação visual de cinco galáxias. Eu digo visual porque das cinco, apenas quatro delas realmente estão próximas, formando um grupo de galáxias que interage uma com as outras numa espécie de dança cósmica. Esse grupo está localizado a cerca de 290 milhões de anos-luz. Já a quinta galáxia está muito mais próxima de nós, a cerca de 40 milhões de anos-luz. Curiosamente, o Quinteto de Stepan foi a foto escolhida para comemorar o aniversário do telescópio Hubble esse ano. Na imagem, nós conseguimos ver filamentos de estrelas se formando, indicando que essas galáxias tiveram uma interação recentemente. E além disso, nós conseguimos observar melhor o outflow de um buraco negro de uma dessas galáxias, ou seja, o efeito que um buraco negro supermassivo causa quando ele está se alimentando de matéria. Na foto tirada pelo James Webb, nós conseguimos ver muito mais detalhes dessas estruturas, dessas galáxias, e como cada estrutura muda com a interação. E depois do foco em objetos mais distantes, outros alvos do James Webb foram objetos mais próximos, já que parte das missões científicas dele está relacionada com a formação de estrelas e exoplanetas. Um dos alvos escolhidos foi a Nebulosa Carina, que está localizada a cerca de 7.500 anos-luz de nós e tem um tamanho aproximado de 50 anos-luz. Essa nebulosa é praticamente um berço de formação de estrelas contendo diversas estrelas jovens e brilhantes, algumas com mais de 50 vezes a massa do Sol. A beleza da nebulosa está relacionada com essas estrelas que, por serem muito quentes, emitem radiação ultravioleta em altas quantidades. E essa radiação ioniza e interfere no formato e nas propriedades da nebulosa. Inclusive, parte dela está sendo destruída por causa da radiação. Só que como o James Webb observa em infravermelho, nós conseguimos ter ainda mais detalhes dessas estrelas, já que o ultravioleta é invisível para os olhos do James Webb. Com essa informação, nós conseguimos entender ainda mais como funciona o processo de nascimento de estrelas dentro dos braços espirais da Via Láctea. E isso tem relação com nós mesmos. Entender a formação de estrelas e sistemas dentro da Via Láctea é entender como o próprio sistema solar se formou e é um dos objetivos do James Webb justamente entender a formação do sistema solar e como nós viemos parar aqui. Então, conseguir informação sobre essas estrelas que acabaram de nascer pode nos dar insights sobre como o próprio nascimento do Sol se deu. Nas fotos, nós conseguimos observar detalhadamente cada uma dessas estrelas e isso pode nos informar as propriedades de cada uma delas, assim como a interação física e química com a nebulosa ao seu redor. Aqui nós conseguimos observar estrelas que nunca haviam sido observadas antes. É a primeira vez que vemos diversas estrelas que antes estavam escondidas de nós, mas que o James Webb consegue perfurar a nuvem e enxergar. Um dos motivos principais de terem escolhido essa nebulosa como alvo é justamente ela ser a nebulosa mais brilhante e ser um berço de formação estelar. Outra nebulosa que virou alvo do James Webb foi a Nebulosa do Anel do Sul, que mostra a interação de duas estrelas em uma nebulosa planetária. A nebulosa planetária é o que acontece quando uma estrela chega ao fim da sua vida e começa o processo da sua morte liberando essas nuvens de gás e poeira em forma de cascas. Agora nós conseguimos ver com ainda mais detalhes essas cascas e isso nos dá informação sobre as propriedades dos elementos que a estrela libera no final da sua vida. No caso dessa nebulosa, existe uma outra estrela no centro dela que é muito mais jovem do que a estrela responsável pela nebulosa. Como a estrela mais jovem emite em comprimentos de onda mais energéticos, ela acaba alterando o formato da nebulosa que um dia vai desaparecer conforme ela for sendo espalhada pelo espaço. E por fim, talvez o resultado que mais chamou a atenção foi o espectro do exoplaneta WASP-96b, que é um exoplaneta gasoso e gigante bastante semelhante a Júpiter. A diferença é que esse exoplaneta está muito próximo da sua estrela, orbitando ela a cada três dias terrestres. Observando o seu espectro, ou seja, a luz que passa pela atmosfera do planeta, nós conseguimos observar a presença de vapor de água. É vapor de água sendo observado em um exoplaneta a 1150 anos-luz de distância de nós. Parem e pensem no quanto isso é incrível e quantas portas isso vai abrir. O planeta é muito quente e muito próximo da sua estrela para ter presença de água líquida, mas é incrível o ponto em que a tecnologia chegou de nós conseguirmos ver a atmosfera e a presença de vapor em um exoplaneta. Essas imagens abrem uma porta gigante, tanto na questão de vermos o início do universo e entender os elementos que formaram tudo o que conhecemos até hoje, e até entender como nós viemos parar aqui e insights até mesmo sobre o nosso próprio planeta. Esses são os primeiros resultados do James Webb de muitos que ainda vão vir nos próximos anos. E só para finalizar o vídeo, eu queria oferecer uma reflexão que ontem me deixou acordado praticamente a noite toda. E tem a ver com essa imagem, do Deep Field e do James Webb. Praticamente cada ponto que a gente vê nessa imagem é uma galáxia diferente. Cada galáxia dessa tem bilhões, bilhões e bilhões de estrelas. Nós estamos vendo em uma imagem possíveis trilhões de planetas. Sabe-se lá quantos deles abrigam vida? Quais será que são os problemas que essas espécies enfrentam? Será que eles olham para o céu todo dia de noite que nem a gente? Será que eles se perguntam se tem mais alguém no universo? Será que eles sabem que estão sozinhos? Ou será que eles sabem que não estão sozinhos? E tudo isso em uma única região do espaço que tem o tamanho aproximado de segurar um grão de areia com o nosso braço esticado. Eu estou muito animado e bastante emocionado. E eu mal espero pelas coisas que estão por vir. É um momento maravilhoso para se estar vivo. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri